Olá, eu sou o professor Rinaldo Salles. Sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso curso de Teoria Musical. Estamos começando o módulo 3 e nós vamos conversar sobre tonalidades. O que é tonalidade? Para que serve a tonalidade? Onde se aplica as tonalidades? Tonalidade é o conjunto de notas que determinam a melodia. Essa tonalidade tem a ver com a altura da peça musical, da música que você está escutando. Essas alturas musicais é o que nós chamamos de escala. E as escalas é o que nós conhecemos como tom. As escalas podem ser maiores e menores. As escalas maiores são as que estudamos no módulo passado. Todas as escalas maiores são as que apresentam a sequência tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Baseada na escala modelo, que é a escala de dó maior. Neste módulo, nós vamos começar a trabalhar as escalas menores. Lembre-se, escala é sinônimo de tom, ou seja, os tons menores. Como eu falei no início, tonalidade tem a ver com a altura dos sons, ou seja, a altura da melodia musical. Vamos ver esse exemplo. Esta peça que você está vendo é um cantatidomino. Ele é um cânone, mas aqui nós não vamos executar o cânone. Vamos só apresentar a melodia. Como é que eu sei que o tom é só o maior? Porque eu estou vendo aqui a armadura de clave. Lembra o que é a armadura de clave? É tudo que está entre a clave e o compasso. Veja que ali tem um sustenido na quinta linha. Toda vez que vemos uma música com um sustenido, o tom é só o maior. Se você tiver dúvida sobre isso, volte para a aula de armadura de claves com sustenido e também com bemol. Neste trecho musical não se encontra nenhuma alteração. Vamos ver como é que fica esse trechinho? Escutamos agora a música tocada em sol maior, esse trechinho musical. Digamos que eu achei que o tom estava baixo. E aí eu quero aumentar meio tom, ou seja, um semitom. Se eu estou em sol maior e quero aumentar um semitom, ou seja, meio tom, para que tom eu vou? Se eu estou em sol e quero subir um semitom, o tom que eu vou é lá bemol maior. Como eu já estou informando, essa tonalidade é com bemol. Vamos para a tonalidade de lá bemol maior. Vou pegar todas essas notas que você está vendo e vou aumentar um semitom. E vou mudar a tonalidade da música, que vai sair de sol maior, um sustenido, para quatro bemol. Si, mi, lá e ré. Vamos ver? Perceba agora que está aí o mesmo trecho musical, só que eu aumentei meio tom. Saímos de sol maior e fomos para a tonalidade de lá bemol maior. Vamos escutar como ficou? Perceba que a música ficou mais alta, porque nós alteramos o tom da música, a tonalidade. Lembra que eu falei que tonalidade tem a ver com a altura da música? Eu vou aumentar mais um semitom. Perceba que ela vai ficar mais alta. Se eu estou em lá bemol maior e vou subir meio tom, eu vou para lá maior. Lá maior é com sustenidos. E eu vou usar três sustenidos nas notas fá, dó e sol, conforme a sequência. Percebeu como ficou mais alto? Eu vou voltar para a tonalidade original para você perceber como fica alto. Vamos subir agora um tom e meio? Se eu estou em sol maior e subo um tom e meio, para que tom eu vou? Sol para lá tem um tom. Lá para si bemol tem um tom e um semitom. Não existe a tonalidade lá sustenido, tá? A tonalidade chama-se si bemol. Se você estiver sentindo dificuldade com o nome das tonalidades, volte para a aula do módulo passado, que fala de armadura de claves com sustenidos e com bemóis. Perceba que todas as notas têm que subir exatamente a proporção que nós falamos, ou seja, um tom e meio. A nota que nós tínhamos era a nota ré. Nós estamos com a nota fá. Ré para fá tem um tom e meio. Ré para mi um tom. Mi para fá um semitom. A segunda nota era a nota sol. Sol para lá um tom. Lá para si bemol um semitom. Um tom e meio. Todas as notas tiveram que subir um tom e meio. Vamos ver como ficou? Vamos subir mais um tom e vamos tocar ela agora em dó maior? Se eu estou em si bemol e subo um tom, eu vou chegar na nota dó, ou seja, o tom de dó maior. Vamos escutar mais uma vez na tonalidade original? Vamos baixar agora um tom. Se nós estamos em sol maior e baixamos um tom, vamos para a tonalidade de fá maior. Fá maior tem um bemol na armadura. Com isso, vamos baixar todas as notas um tom. Se a primeira nota é ré, ela vai ser dó. A segunda nota é sol, ela vai ser fá. A terceira nota é lá, ela vai ser sol. Veja agora. Vamos voltar para a tonalidade original? Qual o nosso objetivo dessa aula hoje? É entender que tonalidade tem a ver com a altura da música, a altura da peça musical. Como você escutou, conforme eu vou alterando a tonalidade, automaticamente a altura da música vai ser alterada com ela. Ou a peça musical fica mais aguda, ou ela fica mais grave, conforme eu for alterando as tonalidades. Algumas pessoas pensam erroneamente, se elas quiserem deixar a música mais aguda, elas só podem alterar para sustenidos, notas com sustenido, porque está subindo. E se ela quiser deixar a música mais grave, ela vai pensar sempre em alterações com bemóis, porque vai descer. Como você viu aí, eu executando as peças musicais, isso inexiste. Se eu estou em sol maior e vou para lá bemó maior, eu estou subindo um semitom. E lá bemó maior, como o nome já está dizendo, é uma alteração com quatro bemóis. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar as tonalidades menores, ou seja, as escalas menores. Vamos aprender o que é uma escala menor primitiva, uma escala menor harmônica, e uma escala menor melódica. Até a próxima aula. A próxima aula.